Música Aqui o Repórteres agora se encontra aqui com esses dois jovens aqui que Todo dia estão roubando, sei lá, vocês roubam, vem de sei lá onde, mas já vocês Já tem passagem já, né? E aí vocês estavam roubando ali Estão aqui os policiais, aí foi abordado lá, policial, como foi lá? Exatamente, na verdade foi um trio de motorhome, abordaram os dois indivíduos Na altura da Centenário, no sentido Zona Norte, para o aeroporto Acabou o técnico que está comandando o trio, a gente está prestando um apoio aqui Então está aqui as motorhome aqui, os policiais conseguem fazer aqui Os dois indivíduos que, está aqui a bicicleta deles Eles estavam fazendo uma arrastão ali na frente de Sarafim Aqui as motorhome aí, conseguiu localizar, pediu apoio aqui Da viatura da Rony para conduzir esses dois jovens Aqui o que eles estavam usando, olha Arma branca, as vítimas são mulheres Um, dois, três, quatro celulares aqui, fazendo arrastão Aquele ali reconhecido do mundo policial O Morano lá realmente reconhecido E usava inclusive uma tornozeleira Nem sei se ele tirou ou se ele já foi autorizado pelo juiz Para tirar essa tornozeleira eletrônica que ele andava com ela Ele estava com a tornozeleira? Estava, até dois meses atrás Qual o crime dele, policial? Tudo aí envolvido com homicídio 157 Eles já iam indo lá na Centenário em direção à Zona Norte Os dois são da Zona Norte Tomaram esses quatro celulares Fizeram um arrastão na praça do Fripisa Eu quero até pedir as vítimas Porque a viatura foi até o local Quando a vítima ligou para o centro 90 Encontrou a vítima Não obteve êxito ali logo no momento E liberou a vítima E nós não conseguimos entrar em contato com nenhuma dessas vítimas Trouxemos os dois para cá Já foi informado A pessoa ligou para o Copom Disse que houve um arrastão na praça do Fripisa E os elementos estão aqui presos E os celulares agora aqui na cidade flagrante Então o pessoal vi para identificar Se informar daí que esses dois elementos Na praça do Fripisa Fizeram esse arrastão E os celulares estão aqui Então o papel da intimação do juiz Informando que ele se encontra na condicional Qual daquele está na condicional? É um senhor de nome Elson Vieira Galeno Está aí o Elson Vieira Galeno E agora a gente registrando mais um flagrante Do Repórter 10 Aplausos 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 Tchau, tchau.